TPM, cansaço, falta de sono, sono demais ou excesso de boletas. Pois é, essas são algumas condições, alguns fatores que apenas agravam um probleminha que muita gente reclama, que são as olheiras. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Beleza e Harmonia. Sim, as famosas olheiras aterrorizam muitos pacientes, sendo homens ou mulheres, de forma indeterminada, que juram que as suas condições, ou piores condições com relação às olheiras, se devem ao seu cotidiano, aquilo que eles fazem, não dormem muito, se preocupam demais, se estressam demais. Mas o caso é que geralmente as olheiras têm muito do fator genético. E isso é bem determinante. Nós basicamente temos quatro tipos de olheiras. São elas vasculares, estruturais, pigmentares ou as mistas. As pigmentares são amarronzadas e geralmente são assim porque elas possuem mais melanina, mais pigmento na pele. E elas geralmente estão ligadas a etnias, como por exemplo, os turcos, os árabes e os indianos. As estruturais, por exemplo, estão presentes nos pacientes que têm os olhos um pouco mais fundos, e isso geram uma sombra que escurece ainda mais a área dos olhos. A vascular é a famosa olheira de cansaço. E ela tem um tom meio arrosteado ou azulado, que justamente transparece a cor dos vasos sanguíneos. E a mista, é claro, estão presentes nos pacientes que englobam uma ou mais condições como essa. Um dos procedimentos mais procurados no consultório são os preenchimentos de olheira. É lógico que as olheiras estruturais são as maiores beneficiadas por ele, porque justamente ele vem para criar um nivelamento na região de profundidade, tirando aquela sombra que muitas vezes escurece e incomoda o paciente. Quando a gente preenche essa região, a gente meio que traz para fora, gerando ali uma região de maior luminosidade e, por consequência, uma aparência de pele mais clara. Outro ganho significativo, sem dúvidas, é a hidratação que esse local, as olheiras, vai receber devido à aplicação do ácido hialurônico, que ele é hidrofílico, ou seja, ele atrai a água. E a água é hidratante, certo? O procedimento é muito tranquilo, feito em consultório e é feito com anestesia local. A sua durabilidade pode chegar até 18 meses, dependendo, lógico, do metabolismo do paciente. Seus resultados são incríveis. Se você ficou com alguma dúvida, vai até o arrobaBelaBona, que a gente vai ter o maior prazer em responder você. E a gente se vê aqui no Manhã na Vande, no próximo sábado. Um beijo! Gostou desse conteúdo? Eu amei você, Lucas! Amei também! Se você quiser saber mais ou ter outros conteúdos, é só ligar na TV Bande Vale, sábado, 10 horas da manhã. A gente está esperando você sempre com essas dicas super bacanas. Aproveita, curte, comenta e compartilha e liga a TV sábado. Na TV Bande Vale. Aprende a TV Bande Vale.